O gigante espanhol Mercadona faturou em Portugal 186 milhões de euros em 2020. A cadeia de supermercados conta já com 20 lojas no norte do país e este ano vai abrir mais 9. A chegada à Lisboa está prevista para 2023. 186 milhões de euros em vendas e 32 milhões em impostos é o resumo do primeiro ano completo de operação da Mercadona em Portugal. O gigante espanhol fechou 2020 com 20 lojas em solo nacional e níveis de receitas superiores à Espanha. Em média, cada ponto de venda em Portugal rende 10% mais do que no país vizinho. Portugal estamos muito satisfeitos de como vai o nível de vendas. Hemos facturado 186 milhões de vendas e para nós hemos investido 113. Somos 1.700 portugueses, hemos criado 800 novos empleos. No ano passado, a empresa investiu mais de 100 milhões de euros na expansão portuguesa e, em compras a fornecedores locais, os valores excederam as vendas em loja. Este ano passado, compramos 350 milhões de euros em Portugal. Compramos o doble do que vendemos em Portugal. A operação do retalhista em Portugal vai continuar a expandir. Em 2021 vão ser abertas mais 9 lojas e criados 500 postos de trabalho. A chegada a Lisboa já é certa e deverá acontecer em 2023. Hemos firmado já o bloco logístico para abrir em Lisboa, no distrito de Santarém, em Ameirín. E estamos esperando, como em outros lugares, isto é todo o problema do mundo ocidental, a ter os permisos para começar a construção. Se tivéssemos os permisos amanhã, amanhã começaríamos a construir os supermercados. 2020 foi o melhor ano de gestão da história da Mercadona. A cadeia registrou lucros totais de 1.500 milhões de euros, tendo distribuído pelos trabalhadores mais de 400 milhões de euros.